Olá, após tomar posse na presidência do Chile, Michele Bachelet recebeu chefes de Estado que foram acompanhar a cerimônia. Bachelet ofereceu um almoço no Palácio Presidencial, localizado na cidade de Vinha del Mar, a 120 quilômetros da capital Santiago. A presidenta Dilma Rousseff foi escolhida para fazer o brinde em homenagem à posse de Michele Bachelet. Dilma enfatizou o papel da mulher na política. Veja como foi. Querida Michele, o país tem um significado especial para todos os latino-americanos que aqui encontraram refúgio e proteção. Aqui, muitos defensores da liberdade, em nossos países, encontraram o asilo contra a loupression, de que fala o hino nacional chileno. As ricas e, por vezes, trágicas experiências políticas que nós vivemos ajudaram a transformar a complexa realidade de nosso continente e de nossas nações. fortaleceram nossas convicções democráticas e nossa decisão de realizar reformas econômicas e sociais, capazes de tirar nossos povos da situação de exclusão em que historicamente se encontravam. É uma grande satisfação homenagear a presidenta, a presidenta Michele Bachelet, mulher, pois tem o presente, o significado deste momento, para muitas outras mulheres e homens que, assim como nós, tiveram um passado de ativa militância política e um presente de construção da democracia e do desenvolvimento em nossas nações. No último sábado, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E é emblemático que, hoje, somos, com a nossa querida presidenta Cristina Kirchner, três mulheres a presidir países na América do Sul. Nossa região avança, não apenas em termos de crescimento econômico e desenvolvimento social e humano, mas também, senhores presidentes, me dão esse direito, sobretudo na questão da igualdade de gênero. Ainda temos muitos pontos a conquistar, mas igualdade de gênero que você, presidenta Michele, tanto ajudou a promover, quando ocupou o cargo de diretora executiva da ONU Mulher. Recordo sempre uma frase sua, que seguramente serve de inspiração para as mulheres em todo o mundo. Quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas mulheres entram na política, muda a política. Desejo ainda saudar a sociedade chilena como um todo, pelo exemplo de maturidade política, paz e civilidade com que conduziu o processo eleitoral. Somos testemunhas, todas as autoridades estrangeiras aqui presentes, da vitalidade da democracia chilena, que hoje celebramos mais uma vez. Vitalidade democrática essa que conquistamos na América do Sul, com muita luta. Hoje, nossa região é uma área de paz e de desenvolvimento que está provando ser possível crescer e, ao mesmo tempo, incluir as pessoas mais pobres de nossas sociedades. A integração tem sido um elemento fundamental para o desenvolvimento econômico e social em nossa região, fortalecendo a democracia em cada um dos nossos países. Temos, presidenta Michele, plena certeza de que o Chile, sobre sua presidência, renovará seu compromisso com essa integração regional, como você o fez em seu mandato anterior a ocupar a presidência da Unasul em 2008. É esse espírito de união que tem permitido a todos os países da nossa Latinoamérica viver em um ambiente de paz, desenvolvimento e democracia. O sentimento que desejo expressar nesse momento, em nome de todos, é enorme alegria de podermos vê-la uma vez mais presidindo esse país, irmão. Essa alegria pode ser traduzida nas palavras do grande Pablo Neruda. Pense que tenho a alma toda cheia de risos e não te enganarás. Irmã, eu te juro. Nesse espírito de alegria, convido a todos aqui presentes a erguer um brinde à saúde e ao sucesso da presidenta Michele Brascellet e ao povo chileno. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.